Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido. Você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra multi! A minha copiezinha com 13 balas... Vai começar com o que, Lendo? Eu tô de... Eita! O cara já matou um, filho. Copiezinha com 13 balas, tô de AK e copy. Eu vou quebrar esse cara aqui da copia. Já tô vendo na cabeça. Eu vou quebrar esse cara do B aqui, ó. Tomou, já. É louco, copy é monstro. Copy com 13 balas, filho. Quero ver. Olha o carinha aqui, o carinha aqui, ó. Ah, ele é 13. Tem outro aqui. Tem outro aqui, varanda, eu acho. Varanda, varanda, varanda. Tá aqui, trem. 5K, Lendo? Vem, 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 vem. Aê, 4K. Caraca, 13 balas na copia é muito roubado, na moral. Que parê. Acaba não, filho, a bala. Tô já com o novo, nem coloquei as duas pistolas. E a pistola? Ui! Ai, tomei. Entrei com a granada na mão. Ai, tua vez aí, hein? Tua vez, hein? Agora vai. Essa AK é boa pra caramba, essa frente dupla também, né? Tá em cima aí, ó. Ai, não, tem o time, eu acho. Não, boa. Ai, olha o 4K, moleque. Tá bombando meu pé. É, o cara vacilou, dá pra ter jogado. Tá bom, o cara pegou ele de lado. GG. Acho que foi pra B, não. Ai, não, foi A, foi A. Tá no aí, viu? Tá três cachos, tá três cachos. Tá lá no cara. Bora. Tá trem, trem, trem. Ah, copia deles, velho. Copia deles. Essa copia é muito roubada, na moral. Três fundos, foi? Três fundos. Cega eles e joga de copia aqui. Feito deles. Ninguém. Eita, porra. Tomei uma flash. Eita, tem que tomar uma granada novo, né? Vem lá embaixo. Ninguém, ninguém, janela. Ah, tem fundo. Corta meio, peguei, tá fundo. Tá fundo. Tá minhado já, acertei duas. Boa, 78D. Poxa, cara, foi fácil. Vou puxar 9A agora, agora o bicho vai quebrar. Agora já é, né, fio? Meu time já é bot e os caras ainda apelam. Vou entrar a meio, Lenny. Tô nem vendo. O que é isso, cara? Não morreu. Peguei. Tô na sinar. Entrei B já. Já tô dentro da B. Eita, que susto é o cara do meu time. Deve tá tudo A. Tá tudo A. Ou não. Tá fundo, Lenny. Tá fundo, os caras estão dando a volta. Esconde, esconde. Deram a volta. Caraca, caiu um bagulhinho. Deram a volta, nossa volta. Tem um. Caraca, é só o tecno na cara. Deve ser varanda, deve ser um. Cê é louco, tio. Caraca, ele não passou de mim, mano. Pilar da... Vamos rushar meio, Lenny? Tá nem vendo. Bora? Bora mais. O sobrenome é rush. Vai direito aí que eu vou à esquerda. Ninguém. Deve tá tudo base ainda. Tudo base ainda aqui, ó. Tudo base ainda. Tudo base. Aquele é uma granada lá no fundo. C4 tá aqui. Ah... Mano, que mentira. Tá... Tá avançando, Lenny. Tem um que tá na... Da porta. É isso. Levou? 5k, moleque. Vamos rushar de novo, Lenny. Vamos rushar de novo. Bora, bora, bora. Meizão de novo. Já tô lá já. Tá bem. Quebrei pra esquerda. Tem meio, tem meio. Essa bicha tem meio. Nem tô vendo. Tô vendo só os flash. 82 e 52. Voltou um base e um foi pro fundo. Um base e um fundo A. Eu acho. Gente, smoke aí. 82 e 52. Tem esses caras tão muito miados. 82 e 52. Dos que tão vivos. Do Potem, eu tirei 27. Eu tirei 52 dele. Aí, morreu. Desse aspecto, menos 82 dele. Aí. Ah, nós só ganha, mano. Lenny tá carregando geral. G. G. Eu vou rushar aqui pelo B. Vou rushar aqui pelo B pra pegar de lado. Lenny, escadinho. Bora. Esse aqui é geral por aqui. Já tô vendo um aqui. Tá muito piado já. Ui, 97 e 56. Aí é palhaçada. Tem três aí. Joga HE aí se tiver. Então nesse corredorzinho aí, ó. Da esquerda. Ah, mano, o cara de pistola me matou. Esse aqui é o Gip BR de novo, mano. Tá contra nós. Eu miei dois aí. Tá menos 97 e menos 56. Porra, peguei ninguém esse round. Só assistência. Eu subi na caixa ali e atirei. Mas só que não deu não. Quando tu morreu, eu corri, mano. Quando tu morreu, o cara viu eu, mano. Fui pro lado. Tô com 4 assist. É chatão quando o time fica rushando, mano. Aqui. É. Tem hora que não dá não pro cara defender, não. O time já fica em choque. Tá nem vendo. O time fica em choque. Eu tô indo pelo ar, mano. Peguei uma flecha aqui no fundo. Caralho, esse moleque tá na mão. O cara ia pegar na faca lá. Que isso? O time maluco. Não tá dando nem tempo os caras saírem. De lá. O time maluco. 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 Os powerbrew aí tão em choque. Ah, agora pelou. E agora ele tá na hotel. Tá em choque. Esse cara tá em choque. Não. Miei muito. Ai não, eu tirei 50 e 50. Porra, eu pinei demais. Nossa, também o cara pinei. Geral meio, geral meio. Caraca, essa aqui nós já ganhamos de 5x0. Se nós não ganhar ainda, né? Porque esses caras nunca ainda. Não, tão miado, ó. Bem fácil esse cara pegar. Esse aí eu não tinha. Esse aí eu não tinha. É. Vamos rushar de novo, vamos rushar de novo. Deixar esses caras em choque, filho. Bora, bora, Leandro. Tem um cara que tá rushando aí de M14. Ah, passou um. É que ele entrou? Nem vi. Peguei o que tava ali. Pegou? Peguei. Tô rushando. Peguei um. Tão meio, tão meio. Tem mais um, Leandro. Caralho, não acaba as balas dessa arma não, meu filho. Caraca, o Leandro fica de jeito em todo. Choque, caralho. Nem entendeu, filho. Ficou em choque. Eu jogo bem de... Aquela VIP velha ali. Passou varanda, Leandro. Fundo ninguém. Nossa, morri de boveira. Fundo ninguém. Vai ser varanda mesmo. Avisa pro time aí que vai ser varanda. Olha o cara aqui. Eu nem atirei nele. Eu pensei que era do meu time. Que vacino. Mais um aqui? Mais um lá. Boa, boa. Tinha varanda e tinha um no meio, se eu não me engano. De sniper. Não, desmorreu já. Vou olhar aqui se C4 caiu. Cara, não. Tá varanda ainda. Os caras vão tomar costas, esses caras aí. Tu vai ver. Os dois olhando pra varanda. Tá fundo um. Eu pensei que tinha varanda. Caraca, Leandro. Como que pode, mano? É a copia, filho. C4. Só vim, meu parceiro. Só vim buscar C4 agora. E ele vai vim mesmo, porque ele vai quebrar os caras. Mataram. Até louco, parça. O cara nem usou as balas. Cara, eu não tenho um guinhão, mano. Não, essa copia é a melhor pistola que tem, pô. A mais roubada que tem. Ih, eu mesmo me segui de fundo agora. Ninguém fundo A. Eu vou avançar. Ninguém fundo A aqui. Xiii, eu tomei um susto, ó. Não, natural. Aí tu frescou. Aí, papa também esse agora. E foi quase que eu pinei. Tem meio, eu acho. Tá tirando nem tu, pô. Tô apertando aqui. Tem meio. Que isso, cara? 46. Pinei tudo. Água. Água. Menos 50. Menos 46 aí, dele. Aí. Pula, pula, pula. Isso. Nice, moleza. Tô doliado, filho. Foi com o velho, porque ele meio mata, né, Lohan? É, eu tô vendo aí, velho. Vai menos na frente pra tu meia e eu matar, ele que eu tô de pistola, né? Tu não, mano. Caralho. Tem como nós dois de copo, né? Nós dois. Vai, vai, vai. Não! 80, 80. Quebra, quebra. Tem mais um, mais um. Deu a cara. Boa. C4. C4, fonte. Vou avisar aqui. GG, filho. Round ganha. 3x1. Não é possível. Ó, o B tá limpo. O cara passou pelo AB. Tá rampa. Rampa. Rampa do A. Rampa A. Tá rampa do A. Caralho, olha o sprayzão. Tá tuas costas aí, ó. É. Boa. 3k de copo também. Seu mouse é gamer, né, Lennon? Seu mouse é boa, filho. É. Vou ruxar meio aqui. Quero nem saber. Bora, bora, bora. Vou ruxar mais tudo. Ninguém. Fundo, Lennon. Fundo. Fundo? Ah, 92, cara. Tá 92 fundo. Porra. Pegou. Eu acho que só tinha esse aí. Eu acho que só tinha isso. Mano, já precisou cinco caras com isso aqui na mão? Meu Deus, mano. Cara, essa arma é muito roubada, filho. É muito roubada. O dano dela é muito alto, dessa copa. Porra. E é muito rápida. É tipo uma submetralhadora aí, com dano alto. Ó, tá no tempo do B. Eu vou segurar, aí qualquer coisa. Ó, porta meio. Eu acho que vai pro fundo A. Um porta meio, o outro eu acho que vai pro fundo A. Vou pegar o fundo A logo. É, esse aí. O cara falou que tá dois varandas. Tá aí, ó. Fundo A, me falei. Nice, moleque. Carrega logo, antes de dar a cara pra ele. Opa! GG! Uh, acertou! Tirou quanto? Tipo, a arma deu um bug, tirei 31 só. Deu um bug que ela ficou torta. Foi, ela ficou esquisita mesmo. Eu vi. Estranho, mano. Eu vou com o Neck B. Vai lá, que eu vou dar a cara aqui pelo B. Se eu tivesse carregado a copa e dado a rajada nele, eu ganhava. Ninguém, B. Olha o cara, tirei a cara, filho. Eu pensei que não tinha ninguém. Ainda seguei vocês, eu acho. Varanda, acho que entrou varanda. Fundo, fundo, fundo. Peguei um fundo, acho que o outro tá fundo. Muito easy, mano. Copa. Copa é joga fácil na copa, filho. Qualquer um. Todo cachorro é Deus, com a copa de 13 balas. É doido, filho. Copa é o bicho. Olha lá de longe, mano. Não tem como, não. Ah, papou, hein. Essa copa é roubada, essa copa é roubada. De longe é só uma bala na cabeça. Se acertar, já era. O tio já parece que vai muito reto, mano. É. Eu acho que esse cara entrou varanda. Com certeza, veio fundo da gente e B. Com certeza, ele entrou varanda. Ih, morreu. 99 do cara. Fica de 8, rapaziada. Finalmente. Não, não valeu não. Ele roubou muito kill minha nessa daqui. Então... Seis assistências, ó. Foi tudo ele, esse ladrão. Caralho. Foi nóis, foi nóis. Vou ficar diamante aqui já já, filho. Tamo junto, hein, natural. É nóis. Valeu. Galera aí, não esquece de deixar o likezão aí pra fortalecer nóis. É louco, pai. Se inscreve, comenta, faz as paradas todas. Chama de novo aí, viado. Não some, não. Não, pô. Vamos chamar. Vou voltar a gravar agora aí o fluxo. O fluxo voltou, o fluxo. É louco. É isso aí, Leandro. Vou almoçar agora, Gabi. Não comi nada. Caralho, almoçar ainda, filho. Falou. Vou almoçar agora. Falou, Leandro. Valeu.